Música Começou a pintar o bonequinho Quase terminando Achei que a dor ia ser maior também Não, Roger, Mãos de Fada Fazendo um talento aqui Na moral Música O cabelo já é 100% A galera do hilo também já vou abrir a capa Não, não Que bom Que bom demais Que bom Tem um infinito nas costas, né? Infinito, mas pior Música Uma vez quem quiser fazer tatuagem eu recomendo Pode vir aqui no Roger É muito bom É isso aí, daqui a pouco a gente grava mais Valeu